O Jovem Rei, essa é uma história de fadas do Oscar Wilde, este é o sétimo e último vídeo de leitura. Então o Jovem Rei chegou à catedral, os guardas tentaram pará-lo, mas ele com o rosto vermelho de raiva, ele disse Eu sou o rei, e afastando as alabardas foi entrando. Quando o velho bispo o viu chegando em seus trajes de pastor de cabras, se levantou espantado de seu trono, e indo ao seu encontro disse-lhe, meu filho, será que este é um traje para um rei? E com que coroa hei de coroá-lo, e com que cetro hei de colocar em suas mãos? Por certo, este deveria ser um dia de regozijo, e não de auto-humilhação. Deve a alegria vestir o que foi feito pela dor? Disse o Jovem Rei, e contou seus três sonhos. Depois de ouvi-lo, o bispo franziu o senho e disse Meu filho, já sou velho, e no inverno de minha vida sei que é muito o mal que se faz neste mundo. Bandidos violentos descem das montanhas e roubam criancinhas para vendê-las aos mouros. Os leões espreitam as caravanas e pulam em cima dos camelos. O javali selvagem arranca pela raiz o trigo do vale, e a raposa come o vinedo na colina. Os piratas devastam a costa marítima, queimam os barcos dos pescadores e tiram-lhe suas redes. Nos pântanos salgados vivem os leprosos. Suas casas são de junco trançado e ninguém pode aproximar-se deles. Os mendigos se perdem pelas cidades e comem com os cães. Poderia o Senhor acabar com alguma dessas coisas? Levaria um leproso para compartilhar do seu leito ou um mendigo para sentar-se à sua mesa? Será que o leão o obedeceria assim como o javali? Não será o que criou a miséria mais sábio do que o Senhor quer ser? Ora, o argumento do padre aqui, que é bispo na verdade. Olha, se Deus fez assim, como é que você vai mudar as coisas? Olha que interessante como que o bispo vai misturando coisas naturais. Afinal de contas, você não pode ensinar todos os leões a pararem de ser carnívoros. Coisas naturais e gerais, a crime em tudo quanto é lugar. Ele mistura isso com coisas particulares e, digamos assim, não na natureza das coisas. Por exemplo, um leproso que está morando no pântano não está no código genético dele, vamos falar assim, que ele tem que morar no pântano. Então, não sei se eu posso proteger todas as criancinhas para que elas não sejam roubadas e vendidas aos mouros, mas eu posso proteger algumas. Bom, fechei a interrupção, vamos continuar com o bispo. Será que o leão o obedeceria assim como o javali? Não será o que criou a miséria mais sábio do que o Senhor quer ser? E por tudo isso não o louvarei pelo que fez. E antes, quer dizer, não vou louvar por você ter se feito de humilde. E antes peço-lhe que volte ao palácio e que com o rosto alegre vista-se com trajes que são adequados a um rei, para que eu possa coroá-lo com a coroa de ouro e colocar o cetro de pérolas em suas mãos. E quanto aos seus sonhos, não pense mais neles. A carga deste mundo é grande demais para um só homem, e as tristezas do mundo, numerosas demais para serem sofridas por um só coração. E o Senhor diz isto nesta casa? Disse o jovem rei, e passando por ele, subiu os degraus e aproximou-se da imagem de Cristo. Em frente à imagem de Cristo ele parou, e à sua direita e à sua esquerda havia maravilhosas taças de ouro, o cálice com o vinho dourado e a ânfora com o óleo santo. Ele se ajoelhou diante da imagem, enquanto as grandes velas queimavam alegres, junto ao altar coberto de pedras preciosas, e a fumaça do incenso subia em espirais azuis até a cúpula. Ele curvou a cabeça em prece, e os sacerdotes com seus paramentos rígidos afastaram sorrateiramente do altar. De repente, um terrível tumulto foi ouvido do lado de fora, e os nobres entraram com espadas empunhadas e plumas esvoaçantes acima dos escudos de aço polido. Onde está o sonhador? Perguntaram eles. Onde está esse rei vestido de mendigo, este menino que quer trazer vergonha ao reino? Nós sem dúvida o mataremos, pois é indigno de reinar sobre nós. O jovem rei curvou-se novamente, curvou sua cabeça e orou. Quando terminou sua oração, ele se levantou e, virando-se, olhou-os com tristeza. E eis que, de repente, através das janelas coloridas, a luz do sol entrou jorrando em cima dele, e os raios do sol teceram em volta dele um traje mais bonito do que o que fora fabricado para o seu prazer. O bastão morto floriu e deu lírios mais brancos do que qualquer pérola. O ramo seco floriu e deu rosas mais rubras do que qualquer rubi. Mais alvos do que as pérolas eram os lírios e suas hastes eram de prata brilhante. Mais rubras que os rubis eram as rosas, e suas folhas eram de ouro batido. Lá ficou ele de pé em seus trajes de rei. As portas do altar lavrado abriram-se, e do cristal do ostensório, cercado de raios brilhantes, uma luz maravilhosa e mística brilhou. Vestido de rei, ali ficou ele, e a glória de Deus encheu toda a catedral. Os santos, em seus nichos esculpidos, pareciam mover-se. Em seu lindo traje de rei ele ficou diante de todos, e o órgão soltou sua música. Os trombeteiros tocaram suas trombetas, e os meninos cantores cantaram. O povo caiu de joelhos por respeito, e os nobres devolveram suas espadas às bainhas, e prestaram sua homenagem. O rosto do bispo empalideceu, e suas mãos tremeram. — Alguém maior do que eu já o coroou! — exclamou ele, e ajoelhou-se em frente ao jovem rei. E o jovem rei desceu do altar, e foi caminhando até a casa no meio do povo. Mas ninguém ousou olhá-lo no rosto, pois o seu era o rosto de um anjo.